Se você não é inscrito, corre e se inscreva aqui nesse canal Fatima e a palavra de Deus e a natureza é tão legal Ela também agradece a todos que já aqui se inscreveram Aqui nesse canal você vai escutar a palavra de Deus pra você meditar Salmos tão bonito, vocês vão gostar Minha boca anunciará a vossa justiça, anunciará a vossa justiça Eu procuro meu refúgio em vós, Senhor Que eu não seja envergonhado para sempre Porque sou justo, defendei-me, libertai-me Escutai a minha voz, vinde salvar-me Minha boca anunciará vossa justiça, anunciará vossa justiça Sede uma rocha protetora para mim Um abrigo bem seguro que me salve Porque sois a minha força e meu amparo O meu refúgio, proteção e segurança Minha boca anunciará vossa justiça, anunciará vossa justiça Libertai-me, ó meu Deus, das mãos do ímpio Porque sois, ó Senhor Deus, minha esperança Em vós confio desde a minha juventude Sois meu apoio desde antes que eu nascesse Minha boca anunciará vossa justiça, anunciará vossa justiça Desde o seio maternal, meu amparo Minha boca anunciará todos os dias Vossa justiça e vossas graças incontáveis Vós me ensinaste desde a minha juventude E até hoje canto as vossas maravilhas Minha boca anunciará vossa justiça, anunciará vossa justiça Quarta-feira da décima sexta semana do tempo comum Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus capítulo 13 versículos de 1 a 9 Naquele dia Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar Uma grande multidão a juntou-se em seu redor Por isso ele entrou num barco e sentou-se ali Enquanto a multidão ficava de pé na praia Ele falou-lhes muitas coisas em parábolas dizendo O semeador saiu para semear Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho E os pássaros vieram e as comeram Outras caíram em terrenos cheios de pedras Onde não havia muita terra Logo brotaram, porque a terra não era profunda Mas quando o sol saiu, ficaram queimadas E como não tinha raiz, secaram Outras caíram no meio dos espinhos Que cresceram sufocando as sementes Outras caíram em terra boa e produziram frutos Uma em cem, outra em sessenta, outra em trinta Quem tem ouvidos, ouça Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Hoje, Jesus, pela mão de Mateus Introduz-nos nos mistérios do reino Através desta forma tão característica De nos apresentar a sua dinâmica Por meio de parábolas A semente é a palavra proclamada E o semeador é ele mesmo Ele não procura semear No melhor dos terrenos Para garantir a melhor das colheitas Ele veio para que todos tenham vida E a tenham em abundância Por isso, é o que não se poupa A espalhar de mãos cheias Generosas de sementes Seja à beira do caminho Seja no terreno cheio de pedras Ou no meio dos espinhos E finalmente, em terra boa Assim, as sementes espalhadas Por mãos generosas Produzem a porcentagem de rendimento Que as possibilidades Toponímicas Lhes permitem O Conselho Vaticano II diz A palavra do Senhor É comparada A semente lançada Ao campo Os que a ouvem com fé E pertencem ao pequeno Rebanho de Cristo Acolheram o reino de Deus E então A semente germina Por virtude própria E cresce Até ao tempo da ceifa Os que ouvem com fé Diz-nos o concílio Estamos habituados A ouvi-la talvez E lê-la E talvez A meditá-la Conforme a profundidade Da escuta na fé Assim será A possibilidade De produzir frutos Embora estes venham De certa forma Garantidos pela potência vital Da palavra semente Não é a menor A responsabilidade Que nos cabe Na escuta atenta Dessa palavra Por isso Quem tem ouvidos Ouça Peçamos hoje ao Senhor O desejo de profeta Bastava descobrir As tuas palavras E eu já as devorava As tuas palavras Para mim São prazer E alegria Do coração Pois a ti Sou consagrado Senhor Deus dos exércitos As parábolas São para o homem Uma espécie De espelho Como é que ele Recebe a palavra Como chão duro Ou como terra boa Que faz ele Dos talentos recebidos Jesus E a presença do reino Neste mundo Estão secretamente No coração Das parábolas Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo O mestre está aqui Perguntou por ti E mandou te avisar Então Amém Amém. 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 Se inscreva no canal Fátima Deus é Natureza, deixe seu like nos vídeos e compartilhe para seus amigos. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua vida.